Música Veio Deus Apolo pra esta terra decadente Trazendo a razão ao derrotar a serpente Para Deus Apolo não existe obstáculo Usa pitoniza, profetiza seu oráculo Veio Deus Apolo pra esta terra decadente Trazendo a razão ao derrotar a serpente Para Deus Apolo não existe obstáculo Usa pitoniza, profetiza seu oráculo Para se tornar um ser excelso Tem que construir Templo de Delphos E concentrar o seu desejo Em conhecer-te a ti mesmo Para se tornar um ser excelso Tem que construir Templo de Delphos E concentrar o seu desejo Em conhecer-te a ti mesmo Música Veio Deus Apolo pra esta terra decadente Trazendo a razão ao derrotar a serpente Para Deus Apolo Para Deus Apolo não existe obstáculo Usa pitoniza, profetiza seu oráculo Para se tornar um ser excelso Para se tornar um ser excelso Tem que construir Templo de Delphos E concentrar o seu desejo Em conhecer-te a ti mesmo Na busca desta verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Na busca de tal verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Na busca desta verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Na busca de tal verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Na busca desta verdade Tem que ter sinceridade e também muita humildade Pra saber que nada sabe na busca de tal verdade Tem que ter sinceridade e também muita humildade Pra saber que nada sabe Obrigado por assistir